Transformar essas boas ideias em críticas públicas, acho que pegou muito quando não se esforçou para regulamentar a emenda 29. E, lamentavelmente, eu acho que essa história de regulamentação foi uma medida protelatória dos governos estaduais e dos governos federais, do governo federal. Porque se as prefeituras, como aqui o Rodrigo é testemunho, eles já estão cumprindo com seus 15% e ninguém nunca entrou contra eles na justiça, nem Ministério Público, nem Tribunal de Contas, nem ninguém, porque eles estão colocando 15% sem ter regulamentado, por que a União e os Estados precisam de regulamentação para que o Estado dê seus 12% e a União seus 10%? Logo, nós vamos trabalhar para que a emenda seja aprovada no Congresso, mas, independentemente de sê-lo, a União, progressivamente, vai se responsabilizar da sua parte para que os prefeitos não fiquem como eles. Já está investindo cerca de 25% na saúde aqui em Bauru e 25% na educação, ou seja, 50% ele está gastando com investimentos que são importantes para a população. Mas existem outros investimentos que ele não está podendo fazer. Como é que isso seria mais justo, Estado e União fazendo a sua parte?